E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Chermonst, aqui é o curso de guitarra online e eu recebi uma dúvida de um assinante aqui do canal que foi se eu posso usar corda de aço em violão que está com corda de nylon ou vice-versa, tanto faz, né? A questão é o seguinte, por que eu não posso usar corda de aço em violão de corda de nylon? Primeiro se inscreve no canal, tá legal? Faz esse favor pra mim e também se quiser fazer parte do grupo do WhatsApp aqui do canal, o link está na descrição é só clicar no link lá pra entrar no grupo do WhatsApp aqui do canal e também conhece o curso de guitarra online.net por Daniel Chermon, tá legal? Tenho certeza que tu vai gostar, o próprio site lá já tem todas as informações, todos os módulos é um curso que tem acesso por um ano e depois pode ser renovado e o legal é que tem o suporte do professor, que no caso sou eu, tá legal? Bom, vamos lá então pra gente entender aqui por que a gente não pode utilizar corda de aço em violão que está com corda de nylon. Primeiro, corda de aço, o violão, não sei se vocês vão conseguir ver aqui dentro, não tem como, né? Só pegando o violão aberto pra ver. Mas existem várias amarras, digamos assim, de madeiras pra segurar, pra aguentar a tensão que a corda faz na madeira ou seja, a corda ela está presa aqui e presa aqui, ó O que acontece? Ela puxa, ela está puxando essa parte da madeira e essa parte da madeira Ou seja, a corda de aço, ela tem uma pressão muito maior, ela faz uma pressão muito maior na madeira do que a corda de nylon Por quê? Muita gente acha que as três cordas graves aqui do violão Elas são iguais às três últimas cordas aqui do violão de nylon Mas não são iguais, por quê? A alma da corda, ou seja, a parte de dentro da corda que está aqui Ela é de aço Ela está revestida com um enrolamento, com um filamento de aço também O que acontece no violão de nylon é a mesma coisa, só que dentro Vou até puxar aqui, ó Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Está bem durinho, mas enfim Está difícil aqui Mas aqui dentro dessa corda enrolada São pequenos fios de nylon Ou seja, tem uma tensão Elas oferecem uma pressão diferente da corda de aço Então a força que tem aqui dessa corda pra cá Essa puxada que ela faz na madeira É diferente em relação à corda de aço E a madeira que é usada A maneira como eles amarraram a madeira aqui dentro É diferente da amarração, digamos assim, do violão de aço Então quando eu coloco uma corda de aço em um violão de nylon Acontece o seguinte Normalmente solta aqui o rastilho Muitas das vezes levanta e quebra aqui a madeira Por quê? Isso aqui não foi feito pra aguentar corda de aço Tem muita gente que compra um cordal Que é um negócio de ferro que vem aqui embaixo E ele dá uma ajudada a segurar a pressão Porque ele é preso aqui embaixo E aí a gente coloca as cordas de aço aqui na parte do cordal Que é também um aparato Um sistema que foi criado Pra poder fazer essa Digamos, esse fortalecimento da madeira Digamos assim Então eu não recomendo colocar corda de aço em violão de nylon Eles foram feitos pra aguentarem pressões diferentes Esse aqui foi feito pra aguentar Corda de aço Esse aqui foi feito pra aguentar corda de nylon E eu quero mandar um salve pros meus alunos do curso de guitarra online Eles pediram pra eu mandar um oi Principalmente o Anderson Que adora um sorteio, né? Mas vai aí meu abraço pros meus alunos de guitarra online E se gostou do vídeo, dá o joinha Se não gostou, não dá o joinha Mas compartilha com a galera também se gostou E conhece o curso de guitarra online e se inscreve aqui no canal Tá legal? E entra no grupo do WhatsApp que tá bombando O pessoal tá gostando E vocês podem ter um contato mais direto comigo Um abraço e até o próximo vídeo